Mais de 26 milhões de declarações do Imposto de Renda foram enviadas dentro do prazo à Receita Federal. Mas muitos contribuintes não enviaram as informações. A gente fala agora com o repórter Paulo LaSalve, que explica como o contribuinte pode ficar em dia com a Receita. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. É muito simples, não tem segredo. Ontem, o endereço eletrônico da Receita Federal na internet não estava recebendo as declarações atrasadas porque foi feriado no Brasil e no mundo devido ao Dia Internacional do Trabalho. Mas hoje, desde cedo, o site está funcionando normalmente e recebendo as declarações atrasadas. O que o contribuinte deve fazer? Entrar no site, preencher a declaração, enviar a receita e, ao mesmo tempo, imprimir uma guia de recolhimento. Nessa guia de recolhimento vai estar estipulada a multa que o contribuinte deve à Receita. Ela é, no mínimo, de R$ 165,74 e ela pode chegar até a 20% do valor do imposto devido. Aqui entra outro passo importantíssimo. Este contribuinte precisa pagar essa multa em até 45 dias depois da emissão dessa guia de recolhimento. Só a partir disso ele vai estar em dia com a Receita Federal, ou seja, enviar a declaração atrasada e pagar a multa em até 45 dias.